Música O que acontece? Estás na boa? Estás na boa até a fazer twerk? Não temos música, mas estamos a curtir. É tipo gravar morangos, não é? É assim que se grava aos morangos. Estamos numa festa! Festa e não há música! É assim amigos, aprendam a fazer novelas! Não temos música, mas estamos a curtir. É assim que se grava ficção, exatamente. Como é que é? Está tudo animada? E nós estamos a curtir. Mas é pós-produção, mas é uma música erranhosa. Que bate muito bem sempre com os tempos e não sei quê. Está tudo assim e está a dar um... Uma cena para o sol. Muito bem-vindos a mais uma semana do CCL Stars. Bem-vindos ao primeiro programa. Foi boa aquela semana. Gostei muito da primeira semana do CCL Stars. Gostou o menino. É como se tivesse começado uma coisa nova, completamente diferente. Estou mesmo a falar a sério. Estás-te a sentir renovado e repuscado? Eu acho que até já tenho com as pessoas, lá em casa, este problema que tenho com as pessoas na minha vida, que é, quando eu falo a sério, as pessoas ficam tipo à espera de... Estás a gostar, não é? Não, mas quando falo a sério, às vezes falo a sério. Às vezes acontece. É muito raro. Muito apanhando. Pois, lá está. Também só nos conhecemos há dois anos e... Isso é mais lá para a frente. Ah, ok. Quando já conheces mesmo uma pessoa. Ok, está bem. Bem-vindos então ao CCL Stars. Temos um belíssimo programa para vocês. Animaciona! Só o Faquito. Alguma pessoa nesta equipa que está a curtir voe até agora é o Faquito. Duas! Ana Isabel também está fixe. Não, mas Ana Isabel, desculpa lá, mostra a Ana Isabel. Parece uma velha de 90 anos com um casaco pelas costas. Ana Isabel, o que é isso? Tá, é o quentinho. É o chamado agasalho. Dá-lhe da Isabel rápido, rápido. Não, ela é o chamado agasalho. Vamos falar do Motel X. Vamos cá ter o Pedro, o Pedro Soto da organização. Ele vai-nos contar. Verdade. Vai-nos contar tudo o que se vai passar por lá. Mas vocês já sabem. Notícias daquelas fichas, outras tipo maradas. Vamos ter vídeos. São os fichos. Vamos lançar um fichinho bem fichos. Vamos lançar um grande fichinho. É verdade. Há uma miúda que anda aí pela internet. A dar-lhe com muita força. Ariana Grande. Ela se fosse portuguesa era Ariana Grande. Exato. Mas como é estrangeira temos de dizer Ariana Grande. Porque é assim que se faz. Mas esta miúda é muito especial. Para além de ter talento e ser gira. Ela é muito engraçada, a sério. É engraçadinha. Nós vamos comprovar isso mais à frente durante o programa. Já lá vamos. Entretanto, é o fim de semana do Papo Reiro. Tudo muito bem. Tudo muito bem. Um casamento. Eu tive um batizado. Oh pá, só caí. Aconteceram-me coisas tão bonitas. Também foste impecável. Não, não fui. Eu não vou impecável. Estou-me a cagar para essas fêmeas. Então... E o que é que sucedeu? O que é que sucede? Este fim de semana foi muito estranho. Sabes que eu costumo deitar-me tipo às onze da noite? Nove e meia. Nove e meia, na verdade. Às onze é maluqueira. Quando eu lhe ligaste essa... Deita-lhe dois dias de vida às cinco da manhã. Ai. O quê? Verdade. O quê? Maluco. Maluco. Que maluquice, João. Maluco. Olha, logo na sexta-feira fui para casa... Fui a casa dos meus pais este fim de semana. Passar a fim de semana com eles. Pá, não sei o que é que se passa com o meu pai. Mas ele anda tipo doido. E tivemos tipo numa festa daquelas da terrinha. Epá, foi lindo. Até às cinco da manhã. O meu pai a saltar com o DJ para a música brasileira a fazer assim. Fiz a empurrar minis para cima e o pai não bebe cerveja. Eu odeio cerveja. E onde é que ele ia buscar a cerveja? Era um bar. Lá no meio da festa havia lá uma cena que era um bar que dizia assim, num placar gigante. Bar jovem. Não pode ser. Jovem. Jovem. Imagina. E quem é que lá estava? Velhos. Só velhos. Velhos de 40 anos. Velhos de 40 anos. Para o nosso público que tem 40 anos. É isto. Mais do que eu. Senhores. Era senhor. Eu engano-me a cena da idade. Sabes que eu acho que tenho 18 na cena da idade. Eu acho que ainda tenho 18. Pois, eu acho que tu ainda achas que é... Eu vou ter 40. Vou sair da idade do faquito e vou... Olha, me caguei na tua história. Na sexta-feira teve cá a Maria Ruefe. Pessoal, vou perguntar o que quiseres especialíssimo. Chovem. A entrevista dela já... Chovem. Ela que é muito chovem. A entrevista dela já está no nosso YouTube, no canal do YouTube do CC, que já conta com quase... Lá rondam perto. Faltam duas. Quatro milhões de visualizações. Quatro milhões. É verdade. Parabéns a nós. No nosso canal. E ela foi uma fofinha e agradeceu ao pessoal lá em casa. Por isso, vocês não têm em Twitter e não o viram. A Maria Ruefe diz o seguinte, por todas as mensagens, perguntas e elogios que ontem me enviaram, muito e muito obrigada, CC All Stars. Mas não fica por aqui. Estão fixa. Obrigada, Maria. A Maria Ruefe também disse. Espera. Eu sou muito boa na promoção, seja de quem for. Na autopromoção. Não, mas tu és boa na autopromoção. Não, mas eu promovoi a Maria. Por exemplo, a Maria Ruefe escreveu no perfil do Twitter da Maria também. E obrigado, querida Maria, pela tua inteligência, educação, cultura, graça e profissionalismo. És um excelente exemplo na tua geração. Beijinho. Agora ela fez um stalking, se não era para ler, era para ler a parte do CC. E a Maria respondeu. Morri. E ela ainda respondeu. Ah, tão querida. Ainda se viu. Ela riu-se outra vez. A Maria Ruefe já saiu duas piadas da Maria. Foi do pivô. Ganhei o dia. Olha, o Sá. O Sá está on fire. O nosso amigo. Então, Sá. E diz a ver o CC All Star com amigos. E mandou uma pic. Com amigos, com amigas, queres-te dizer, Sá. É pá, cheio de amigas, Sá. Sá, estás em grande. Isso é que está a bombar aí em casa. Isso é muito bem. Mas como é que estão todos a olhar para o chão? A televisão está lá em baixo. É no PC, ok. Ah, estão a ver no PC. Estão a postar a foto. Estão a postar a fotografia. Vão passando no nosso Facebook, no nosso tweet. Olha, Sá, vai mandando picos da festa, tipo de evolução da cena, está bem? Não, não, não mando. Se quiseres. Ok? CC All Star, já lá vamos passar para ver o que é que vocês andam a fazer. Olha, hoje eu quero abrir com uma das notícias mais bizarras que já se falou aqui. Vamos falar disso, por favor. Queres falar já disso? Uma das notícias mais fixe que eu já encontrei. Vocês já sabem, no programa de hoje vão acontecer cenas fixe. Vem cá, o pessoal do Motel X. Fiz. Vamos oferecer mais uma mochila da Noted. Desta vez vocês vão ter que acertar, acertar o... Diz-te o que eu não me lembro. Pois, o João não sabe. Estão a acertar o quê? É o peso ou o preço? Como é que eu passo a tempo hoje? É o preço. Eu estava a brincar, parecia mesmo que eu não me lembrava. O que é que fez sinal? Não fez? Lembrei-me agora. Hoje voltamos ao peso. É que nós já fizemos peso, já fizemos preço e já fizemos o número de cenas que estavam lá. Tenho uma memória espetacular. Não é mesmo? Vocês vão ter que adivinhar o preço da mochila e quem chegar mais perto, sem ultrapassar, leva a mochila para casa. Por isso, fiquem atentos. E mais coisas também. Para além disto, temos também a Agenda da Semana. Já sabem, à segunda-feira nós vamos fazer uma agenda do que se vai passar por todo lado. Um bocadinho por Portugal. E vamos estar abertos também às vossas sugestões. Vamos ter o e-mail da agenda. Agenda do cc. Agenda do cc.gmail. Para onde podem enviar sugestões. Mas já lá vamos. Mais à frente. É lá mais para a frente, ok? Entretanto, dá-me com essa notícia. Dá-me a notícia, por favor. É? Douta notícia. É tão boa. Tá bem. Enquanto eu procuro a notícia, não se esqueçam pessoal que na quarta-feira... Não está aqui nada. Está aqui. Na quarta-feira está cá o Nerve e a Jupsu. Ou seja, o Bruno Lessa e a Soraya Carrega. Dois grandes youtubers vão estar a apresentar o cc. Os dois sozinhos. Nós vamos à nossa vida. É que eu tenho uma consulta às 5 e vou ter que abandonar. Sim. Mesmo com a tua casa a arder. Não é? É como ao outro senhor. Pois. Nunca lembras disso. Olha, é um grande beijinho. E agora falar assim. É boeda mau. Parece boeda estranho. Mas muita coragem para as pessoas que estão a sofrer com esta cena dos incêndios. Eu odeio ver isto nos noticiários. É terrível. Eu sei, mas lembrei-me isto. Vem aos bombeiros. Vem aos bombeiros. Vem aos bombeiros. Mas há um vídeo bem engraçado no YouTube de um senhor. Tenho que ir a uma consulta para vocês terem. Sim. Apanhados de TV e Porto. Olha. Há um senhor, um rapazito, que eu diria que é só parvo. Diz a sua nacionalidade primeiro para isto fazer bom sentido. É filipino. Pronto. É um senhor moreno. Moreno, assim com os olhos rasgados. Com o cabelinho assim escuro. Em bocado alto. Portanto, este senhor, este rapazinho, decidiu fazer 19 cirurgias estéticas plásticas. Daquelas que é só cortar a pele e esticar. Nada de estranho. Partir o nariz e encaixá-lo. Cenas fiches. Daquelas cenas da Lili, sabem? Para ficar parecido com o super-homem. Sim. Não faz todo o sentido. Eu acho que faz. Faz bem. Mas temos aqui um vídeo dele. Principalmente esse vídeo antes. Vamos pôr aqui atrás o videozinho, a ver se dá para mostrar. Olha, lá está. Isto era ele antes. Isto era ele antes. Ocorreu um erro. Qual erro? É tão mau que... Eu mostro isto daqui. Não é. Tens com problema técnico. Mas está muito a bom. Isto também não está a dar. Mas há de haver aqui uma foto do senhor. Ah, está aí. Alguma vez farias uma cirurgia assim para ficar... Nenhuma. Era incapaz de fazer sequer para arranjar qualquer cena. Pelo menos até ter para aí 60 anos e estar bem deprimido com a minha imagem. Acho horrível a ser da cirurgia estética. É esquisito, não é? É tipo não aceitar a idade. Não... Mas ele tem... Eu tenho 35 anos. A não sei que tenho às vezes um problema muito grave. Tipo aconteceu o teu acidente e destruíste o nariz. Ok. Eu percebo a ideia. A autoconfiança também é um bocado importante. E ver um bocado da imagem. É um bocado estranho isto. Mas aprofundar isso não é bom. Também não é bom não ter a imagem para mostrar. Não. Mas não faz mal. Vocês ficam com a ideia. Procure aí. Se alguém encontrar a fotografia deste senhor ele chama-se... Procure lá aí. Herbert Chaves. Ele é filipino. É fã do super-homem. Queria ficar tão parecido com ele que ao longo de 16 anos foi submetido a cirurgias. Está aqui. Não é? Herbert Chaves. Superman. Aqui está. O antes e o depois. Vejam lá. É ou não é bonito? Portanto. O caracolinho é a parte mais parecida. Assim. 19 cirurgias depois. É assim. É a única parte em que ele não precisava de cirurgia. Ele parece que está muito mais parecido com o Michael Jackson do que com o super-homem. Isso é muito estranho. Mas pronto. O gajo lá está nas Filipinas. Bué contente. Na sua aldeia. Não. E ele anda vestido sempre assim. E anda assim. E isto é o quarto dele. Cheio de... Basicamente de tralha. E se mete muito medo. E se mete muito medo. Olha. Aqui está. Assim que notícias claro. Já lá andou. Isto é impecável. Olha lá. Ele com a t-shirtzinha sempre. Esta cena da foto mata. O cabelinho. Está impecável. É isto pessoal. Ele ainda diz que quer ficar. Ele acha que ainda não está na verdade. Esta cena é tipo as tatuagens. Quem faz uma... É tipo vício. Depois quer mais uma e mais. Não. Mas ele já fez tipo até aos lábios e tipo aos peitorais e não sei o que. Ele já se alterou todo. Muito medo. Cai do cavalo. Muito, muito medo. Olha. Caracolinho. Vamos lançar uma pergunta na nossa hashtag. Vou lançar. Não só no Facebook como no nosso Twitter. Sim. Queremos saber se já vos confundiram com alguém famoso. Se já vos disseram que eram parecidos com alguém. Exatamente. Não, a mim perguntam-me muitas vezes. És tu? Tantas vezes. É porque tu achas que isto acontece a toda a gente. Não, mas achas que alguém... A ti não te acontece. Vai acontecer a outras pessoas. Não. Ninguém me pergunta se eu sou o mesmo. Mas dizem-me que eu sou parecido. Se eu sou o mesmo. E eu fico muito contente. Ah, és parecido com aquele gajo de CC. Aquele gajo que eu te peço. És igual. Eu te dei esse gajo. Não tem graça nenhuma. És parecido com ele. É. Com quem é que dizem que tu és parecida? A mim? Já me disseram algumas vezes que eu sou parecida com a Debra Messing. Aquela que fazia de Grace. That's right. Sabes? Quando ela não estava ruiva para... Ok. Não, ela é ruiva. Quando ela está assim. Eu acho que a cena é o nariz. Mas o maxilar... Não, o maxilar também é parecido. Assim, se eu fizerem assim de lá. Não estão a ver a senhora, pois não? Não, não está. Mas isto não está a projetar. Vou pôr aqui. Olha, ela tem assim o nariz. Aliás, este sorriso mais amarelo não dá. Ah, está aqui no plasma. Olha, mete lá. É parecida, sim senhora. É o final do nariz. É. Mas eu acho que o maxilar também é parecido contigo. Assim. Olha, e é bem gira. Ficas a saber. É mais ou menos. Olha, olha o narizinho. Mas dizem-te com regularidade. Às vezes. Quando eu vivia nos Estados Unidos diziam mais vezes. Porque ela era mais conhecida lá. Exato. Sim, ela aqui não é assim estupidamente conhecida. É o narizinho. E a ti? A ti eu já sei. É sempre o mesmo. É antiga. E pá, eu fico bastante feliz. Faz lá o sorriso. Vem daqui ao lado e faz lá. Ele bragaça a rir com o meu. É tipo rir até mostrar as gengivas. Nós encontramos a mais parecida. Não, está muito bem. E o James Frank é o maior subida fã do gajo. É bem fixe quando dizem que eu sou parecido com ele. Olha, eu vou lançar a pergunta para o Facebook. Se já vos disseram que vocês eram parecidos com alguém famoso. Temos que averiguar isso e partilhem com nós. Mandem fotos. Se tiverem fotos da pessoa que é parecida com vocês. Nós queremos confirmar. Sim, mandem a vossa e a dessa pessoa com nós. Mesmo que vocês não achem. Pode ser a vossa mãe tipo. Ai filho, tu és tão parecido com o grado de Pete. Ai minha mãe diz muito isso. Mas mandem foto na mesma para nós dizermos.